Será que o Juca Pirama é pontual? Você sabe que eu tô achando essa história muito engraçada? Oi, Cidre aí. Oi. Oi, pessoal. O Juca já falou? Ainda não. Ih, a cidade inteira parada pra ouvir a voz do além. A voz do além que nada. Eu tenho certeza que esse homem tá bom. Será que tá bom? Tá bom. Bom, uma cerveja. Oi, oi, pessoal. Opa. Oi. Oi, Zezé. O Juca Pirama já falou? Deixa no Rádio Clube que o Juca Pirama vai falar. Faltam dois minutos. Será que ele entra aqui ou em outra faixa, hein, Tomate? Tomara que ele entre aqui, meu amigo. Isso vai dar a maior audiência de todos os tempos. E a música, deixa rolar? Deixa rolar, deixa rolar. Ele vai entrar agora. Faltam um minuto pra mentir. Tô com medo. Tô com medo. Bobagem, Futa, bobagem. Ele vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Já? Vai entrar. Entra, desgraçado. Entra. Meninos, eu vi. Meninos, eu vi. Estou aqui ao meio-dia. Estou aqui ao meio-dia em ponto para lhes contar tudo sobre o crime da Travessa do Taguá. Vou contar a vocês quem matou a Marlene e quem tentou me matar. Vou contar quem matou a Marlene e quem tentou matar Jucapirama. Meninos, eu vi. Meninos, eu vi. Estou aqui no caminho. Já não entrou na casa da Travessa do Taguá disposto a acabar com minha vida. Marlene, eu estava na sala com a Marlene e ele entrou pelos fundos. Marlene jogou-se na minha frente e tomou o primeiro tiro. Eu tomei o segundo, o terceiro e o quarto e caí ali mesmo no chão. O assassino armou uma armadilha para me pegar e pensar, até hoje, que me matou. O assassino está por aí, solto, impune e livre. E é por isso que eu vim até vocês contar que quem tentou me matar foi meu próprio irmão, João Matos. João Matos? Isso mesmo, menino. Imagina o João Matos. Meu próprio irmão, João Matos. João Matos matou Marlene e pensa que me matou. Mas eu estou aqui vivo, muito vivo para pedir vingança. Vingança é tudo o que eu quero. Vingança contra João Matos. João Matos? Mas será possível? Quero vingança contra meu irmão. Mentira, mentira. Sobre o irmão tentou me matar. E se não fosse a divina providência, eu estaria morto. Não estaria aqui falando a vocês. Não foi, papai. Mas meus amigos me salvaram e eu quero punir o assassino. Eu quero a morte de João Matos. O que esse cara quer de mim? Já que a justiça falhou pondo a culpa em Sassamutema. Eu quero a justiça de todos vocês. Eu ofereço um milhão de dólares para quem matar João Matos. Um milhão de dólares para quem matar o homem que tentou me matar. Isso é uma loucura. Isso é um absurdo, João. Isso é uma brincadeira terrível. Quem é esse cara? Quem é esse maluco? Quem é esse cara? Obrigado.